Nós temos que aumentar a oferta de alimentos, temos também que diminuir o desperdício, melhorar a qualidade desses alimentos, diminuir o preço deles e fazer com que eles sejam acessíveis a todo o povo brasileiro. Nós temos no Brasil várias centrais de abastecimentos nos estados e temos duas centrais que são federais. Nós queremos fortalecer essas centrais de abastecimento, aumentar o número de agricultores familiares que possam vender os seus produtos ali. A partir dessas centrais, fazer um trabalho com os agricultores, tanto de oferta de crédito, de CAF, que é a certidão de agricultor familiar, e ao mesmo tempo de agroecologia, para que ele possa, fazendo a transição junto à sua produção. Pegar todas as centrais nossas de abastecimento, mais a Conab, um acordo com o BNDES para fortalecimento dessas centrais, para que elas ampliem o seu potencial de abastecimento no Brasil, de um lado de abastecimento e de outro lado de armazenamento. Mas não são só nas centrais. Nós queremos difundir e fortalecer os sacolões e as feiras que possam chegar nesses lugares onde há desertos alimentares.